Funtos para o redoramento do Conjunto com sustentações orais. Ação direta de não conformidade do 424 Distrito Federal, que é referente ao Procurador de Jornal da República, e ação declaratória de conformidade do 19º, em que é referente ao Presidente da República, o relatório do ministro Manco Arendt, que está com a palavra em ambos os feitos. Presidente, farei o relatório das duas ações e, posteriormente, presente a organicidade, a ordem natural das coisas, já que se presume que a lei seja constitucional, até conclusão diversa, proferiria o voto na Declaratória de Constitucionalidade nº 19, começo com o relatório dessa ação. Adota o tipo de relatório e informações prestadas pela assessoria. Ao indeferir o pedido, ao indeferir o pedido de medida cauteladora, a se resumir à espécie. Ao apagador das luzes do ano judiciário de 2007, 19 de dezembro, às 18h52, o Presidente da República, a ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade com o pedido de liminar, presentes os artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº 1340, conhecida por lei Maria da Penha. Esses preceitos que pretende vir declarados harmônicos com a Constituição Federal. E transcrivo, eu creio que os colegas têm, né? A mesa, os preceitos envolvidos na Declaratória nº 19, tem, né? Não há necessidade de leitura. Após o lançamento de razões quanto à legitimidade para a propositura da ação, aponta a alicinação da jurisprudência, evocando alguns julgados no sentido da inconstitucionalidade de artigos envolvidos na espécie. Descorre sobre tópicos versados no diploma maior, princípio da igualdade, artigo 5º, inciso 1, competência dos Estados para fixar regras de organização judiciária local, artigo 125, parágrafo 1º, combinado com o artigo 96, inciso 2, alinador, competência dos juizados especiais, artigo 98, inciso 1, procurando demonstrar a plena harmonia dos dispositivos legais com a lei básica da República. Sobre o órgão da igualdade, ressalta como princípio profissional a proteção do Estado à família, afirmando que o escopo da lei foi justamente corrigir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. TCEI é tratamento preferencial, objetivando corrigir desequilíbrio, não se podendo cogitar de inconstitucionalidade ante a boa procedência do destrime. Cita, dado sobre o tema, mencionando nesta ordem, autores consagrados, Alexandre Moraes, Ponte de Miranda, Celso Antônio Bandeira de Mora e Maria Berenice Dias, esta última colega de sacerdócio na judicatura, já aposentada. Não aposentada por idade, deve fazer justiça, já que se trata também do gênero feminino. A lode a pronunciamentos desta Corte relativos a concurso público, prega de esforço físico, distinções necessárias presente ao gênero. Faz referência a mais preceitos de envergadura maior, por quanto constantes da Constituição Federal, quanto à pretensão à mulher, licença, gestão, tratamento sob o ângulo do mercado de trabalho, e prazo menor para aposentadoria por tempo de contribuição. Muito importante a organização judiciária e agenizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, busca demonstrar que não ocorreu a invasão da competência atribuída aos Estados. A imunotaria dos lados sob direito processual, visando a disciplina uniforme de certas questões, o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei envolvida no caso não contém, segundo as razões expendidas, detalhamento da organização judiciária do Estado, apenas regula matéria processual elusiva à especialização do juízo, tudo voltado a conferir celeridade aos processos. Mociona a precedência. Por último, relativamente à competência dos juizados especiais, a não aplicação de institutos contidos na lei de 1999 de 1995, remete ao subjetivismo da definição dos crimes de menor potencial ofensivo, a direcionar a razoabilidade quanto ao afastamento da transação e da composição civil considerada ineficácia das medidas. Prefeitura, pregiu então, e houve um interferimento, o tribunal, para que sejam suspensos os efeitos de quase que as decisões, que, direta ou indiretamente, neguem vigência à lei, reputando a inconstitucional, até o julgamento final do pedido em relação ao qual é aguardada a declaração de constitucionalidade dos citados artigos 1º, 33 e 41. Disse então, o presidente, a não interferir a medida cauteladora. Com a emenda constitucional nº 393, surgiu a ação declaratória de constitucionalidade, com características muito assimiladas à ação direta de inconstitucionalidade, valendo tão somente o objeto, o objetivo almejado. Mais para a última, vim para esse pedido de reconhecimento na ação direta de inconstitucionalidade, de reconhecimento do conflito do ato normativo abstrato com a Carta Federal. Na outra, pretende-se justamente ver declarada a harmonia da lei com um texto maior. Em ambas, por isso são ações de mão dupla, em ambas, mostra-se possível chegar-se à conclusão diametralmente oposta à requerida na inicial. São ações, então, que podem ser enquadradas, e eu estou aqui me parafraseando, a goma de mão dupla. Pois bem, não é lenda introdutora da nova ação, mas que me seguiram viabilizaram a concessão de iluminar, ao contrário do que previsto constitucionalmente quanto à ação direta. O motivo de haver a distinção é simples, confirmando-se mais uma vez a adequação do princípio da causalidade, a revelar que tudo tem uma origem, uma razão. A provisão de implementar-se medida cauteladora, mutuquente a ação direta de inconstitucionalidade, tem como base a necessidade de afastar-se de imediato a agressão da lei ao texto constitucional. A recíproca é de todo imprópria, de como levar o prescinde do imposto do judiciário para surtir efeitos. Por isso não é dado conjutar considerada a ordem natural dos institutos, e sendo o ângulo estritamente constitucional, de iluminar uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas a lei 98.68 de 99 a prevê, estabelecendo o artigo 21, que o Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar, na sendo declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os reis e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvem a aplicação da lei ou do ato normativo e objeto da ação, até seu julgamento definitivo. O parágrafo único do citado artigo dispõe sobre a publicidade da providência, limpando o prazo para ver o julgamento final, sob o tema de, transcorridos 180 dias, a decisão perdeu a eficácia. O preceito lembra a avocatória e surge como de constitucionalidade duvidosa no que encerra o último análise e o afastamento do acesso ao judiciário na plenitude maior, bem quando, do princípio do juiz natural. O preito formulado, porém, extravose até mesmo o que previsto nesse artigo. Requece que, de forma precária e efêmera, sejam suspensos atos que, direto ou indiretamente, negam vigência a citada lei. O passo, disse, é demasiado largo, não se coadunando com os aros democráticos que nortearam o constituinte de 1988 em que presidem a vida gregária. A paralisação dos processos e o afastamento de pronunciamentos judiciais, sem ao menos aludir-se a exclusão daqueles cobertos pela precaução maior, mostra-se extravagante considerada ordem jurídico-constitucional. As portas do judiciário estão abertas sempre e sempre aos cidadãos, pouco importando o jogo. O judiciário, presente o princípio do juiz natural, deve atuar com absoluta espontaneidade, somente se dando a vinculação ao direito posto, ao direito subordinante. Fora isso, inaugura-se a hora de treva, concentrando-se o que a Carta Federal quer difuso, com menos preso na urbanicidade do próprio direito. Repito mais uma vez, eventual aplicação distorcida da lei invocada pode ser corrigida de sistema recursal vigente e ainda mediante a impugnação autônoma que é revelada por impetrações. Que atua nos órgãos investidos do ofício judicante segundo a organização judiciária em vigor, viabilizando-se o acesso em geral à jurisdição com os recursos pertinentes. Em defesa, a medida cauteladora planteada, devendo haver sigulação deste ato ao plenário para referendo, quando dá abertura do ano judiciário de 2008. Por entender desnecessárias informações, determino que seja colhido para ser a Procuradoria-Geral da República. A Folha 40, o Presidente da República, juntou documentos. O Procurador-Geral da República, a Folha 119 a 140, afirma estar atendido ao requisito da controvérsia constitucional relevante, tendo em conta as decisões judiciais juntadas ao processo, a Folha 55 a 116. No mérito, diz da consonância do artigo 1º da lei impugnada com o preâmbulo, e nos artigos 3º, inciso 3, 5º, cabeça, inciso 1, 7º, inciso 30, 31, 32, e 34, cabeça, capoça, cabeça, 37, inciso 21, 150, inciso 2, 170, inciso 7, 206, inciso 1, e 226, parágrafo 5º da Carta Federal. Destaque que os fatos estatísticos trazidos na inicial sobre a violência justificam a necessidade de intervenção do Estado para a proteção da mulher com vista a promover a igualdade substancial no âmbito doméstico. menciona Flávio Piavizan e Silvia Pimentel, as quais ressalta o compromisso internacional do Brasil na conversão sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher de 1979, ratificada mediante o decreto 4.377-2002, de adotar as medidas contidas nos preceitos defendidos. cito ainda as neutrinas estrangeiras. Relativamente ao artigo 33 da Lei Maria da Pena, se verão existir ofensa à autonomia da organização dos Estados, previsto nos artigos 96.2, a linha B e 125, para o primeiro da Carta de 1988, por quanto maior oposição ou criação dos juizados de violência doméstica na Lei Federal, mais autorização para fazê-lo por meio de norma processual civil, a atuação do artigo 22, inciso 1 da Constituição, conforme as redações dos artigos 14 e 29 do referido texto legal. Quanto à norma do artigo 41 do exame, a 2 não havia afronta ao artigo 98, inciso 1 da Carta da República, pois nada impediria o legislador federal de alterar os ritos processuais e o escritório de definição das infrações de menor potencial ofensivo, a atrair a competência dos juizados especiais. Sobre o tema aponta a situação análoga promovida pela Lei nº 9.639, de 1999, mediante a qual é acrescentado o artigo 90A à Lei nº 9.099, de 1995, afastando a aplicação desta à Justiça Militar, ou seja, da Lei dos Juizados. Ao fim, a pena pela procedência do período formulado no inicial a Folha 203, 2003, 2007 e 2008, definiu os pedidos de intervenção no processo formulados pelo Conselho Federal da Obras Advogados do Brasil pela assessoria jurídica e estudo de gênero, temos pelo Instituto para a Promoção da Equidade, pelo Instituto Antigo, organizações integrantes e representantes do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, para o Adão Brasil, e pelo Instituto Brasileiro do Direito de Família, IBD, FAM ou IBD-EFAM. O processo está aparelhado para julgamento. Já quanto à ação direta de inconstitucionalidade, 4.424, requerente procurador-geral da República, nós temos que se pretende, seja atribuído a interpretação conforme a Constituição, aos artigos 12, inciso 1, 16 e 41, da Lei nº 1340, 2006, ou seja, a Lei Maria da Penha, para declarar a inabocabilidade da Lei nº 9.1, 99 e 95, aos crimes versados na química diploma, assentar como consequência que o crime de lesão corporal leve, praticado contra a mulher em ambiente doméstico, é processado mediante ação penal pública incondicionada, e restringir a aplicação dos artigos 12, inciso 1 e 16 da norma, um comento às ações penais, pois os crimes estejam previstos em leis diversas, da 9.099 de 91 e 95. Eis o teor dos preceitos, e também transcrivo para efeito documentação, os artigos 12, inciso 1, 16 e 41, da Lei Maria da Penha. Consciente a 2, a permutação da Lei nº 1340, 2006, decorreu da constatação de ineficiência das regras reveladas na Lei nº 9.099, 95, para a proteção das mulheres contra a violência doméstica, e também da edição do Enferme nº 54, 2001, por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. Neste último ato, ficou considerado que o Brasil violou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará, no 2º da denúncia, formulada pela vítima que deu nome à lei, ou seja, Maria da Penha Maia Fernandes. Articula com a imobservância do princípio da dignidade da pessoa humana, por quanto a necessidade de representação da ofendida poderá configurar o destaque à punição do agressor. Faz referência à substituição do modelo biomédico por um modelo social de lesão corporal, calcado nos prejuízos sociais decorrentes dos casos de violência doméstica. Alega desrespeito ao princípio da igualdade, mencionando a teoria do impacto desproporcional, por quanto condicionar a representação, a punição do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, gera efeitos desproporcionalmente massivos para as mulheres. Aponta a transgressão às disposições dos artigos 5º, incenso 41, e 226, parágrafo 8º da Carta da República, não é o princípio de proteção deficiente, coroável do princípio da proporcionalidade, se vê lá a prevalecer a interpretação diversa. Evoca a primazia da norma mais favorável ao ser humano, vigente no âmbito do direito internacional, como morte interpretativa para os artigos da lei nº 1340, de 2006, em Mariana da TV. Segundo o risco, a lei de extinção da punibilidade de agressores, em razão da ausência de representação, resultou na perpetuação do quadro de violência doméstica contra a mulher. Busca a concessão de medida cauteladora, disse então, para afastar a interpretação que, 1. Permita a aplicação da lei 9.099-95, aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. E, 2. Sugente a perseguição penal à representação da vítima em tais delitos. Requer, ao fim, a declaração de precedência do pedido, a fim de dar-se interpretação conforme a Constituição, aos artigos citados nos moldes já descritos. Na eventualidade, concluir-se pela inadequação da ação direta de imporcionalidade, formula pleito subsidiário, para que o processo seja conhecido como arco-escentes cumprimentos de preceito fundamental. A determinação e observância do rito do artigo 12, visando o julgamento definitivo do pedido, A Presidência da República das Informações afirma a precedência do pedido formulado. A Câmara dos Deputados salienta que, ante o objetivo da ação, nada tem a manifestar. O Senado Federal defende preliminarmente o descabimento da ação direta por ausência de repercussão constitucional da matéria não é veiculada. Segundo sustento, a Carta Federal não vence procedimento de ação penal. Impulgindo ao legislador infraconstitucional a disciplina do tema. Quanto ao mérito, assevera que o artigo 41 da lei 1340-2006 afastou tão somente os institutos despormalizadores da lei 999-95, mas não a necessidade de representação prevista no artigo 88 desse diploma. e também nos artigos 12, 61 e 16 da lei impugnada. A 2, que a opção legislativa mostra-se concentrada com a proteção dos interesses da vítima, pois cabe à mulher buscar intervenção estatal na vida privada. A lude à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sentido contrário àquele pretendido pelo referente, salienta que, se no crime de estupro, de gravidade indiscutívelmente maior, a ação penal pública condicionada, com maior razão, deve-se exigir a representação em caso de lesão corporal. Diz da imprecedência do pedido, inclusive do relativo ao conhecimento da ação, com uma agressão de cumprimento para ser fundamental. O advogado-geral da União aponta que a alegada ofensa à Carta da República seria meramente reflexa. Consciente afirma, A análise do mérito da demanda principal e o prédio protejo contra as leis federais, tais como o Código Penal e a Lei nº 9.099, de 1995, tornando-lhe imprópria a violenta. Entende ser impossível o conhecimento da ação com uma reconhecente cumprimento para ser fundamental, por não estarem demonstradas. A afronto direta é um procedimento fundamental, nem a controvérsia com sinal sobre a lei impugnada. Quanto à questão de fundo, anota assistir razão ao requerente. E aqui nós temos que só se justifica a atuação da Advocacia Geral da União como prevista na Carta da República, ou seja, como curadora defensora da lei. Mesmo porque atua, inclusive, a Advocacia Geral da União quando impugnada a lei de unidade da federação. O Ministério Público Federal embeçou os termos da inicial, salientando que não é o caso de violência reflete à Constituição. O Ministério Público Distrito Federal em português requeriu um ingresso no processo na qualidade terceira e esse pedido foi interferido porque nós já temos a participação do Ministério Público Federal e o Ministério Público Distrito Federal em seguimento do Federal. É o relatório. O Ministério Público Federal em português requeriu a autoridade 4424. Falaram o Dr. Roberto Monteiro com o senhor sobre o Ministério Público Federal da República. Salentíssimo senhor ministro e presidente, salentíssimas senhoras ministras, salentíssimos senhores ministros, eminentes advogados. Começo, assinando em brevíssimas leis, num contexto em que é ditada a Lei nº 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Até 2006, o Brasil, todos sabemos, não tinha uma ação específica a respeito da violência contra a mulher no ambiente doméstico. Como as razões daí resultantes eram de ordinário, consideradas de natureza leve, tais crimes passaram a ser regidos pelo ano de 1999, de 1995, que instituiu os juizados especiais criminais para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. A partir de então, também a perseguição penal dos crimes razões corporais leves passou a depender de representação por força do artigo 88 da referida Lei. A aplicação da Lei nº 11.99, a mulheres em situação de violência doméstica, da qual resultaram as ursos corporais leves, desconsiderava todo o governo, como assinalado por Wilson Lavorente, o componente de gênero, e a particularidade de um relacionamento continuado de violência intrafamiliar, recepcionando, não realmente assim, não somente a violência esporádica e eventualmente desconhecidos na lei pública, como também a agressão que subjura a mulher de forma cotidiana no espaço privado. Constatou-se que, após 10 anos de aprovação dessa lei, cerca de 70% dos casos que chegavam aos usados especiais envolviam situações de violência doméstica contra mulheres. Resultado, e o resultado, na grande maioria, era conciliação. A não, portanto, a um só tempo desestimulava a mulher a processar o marido ou companheiro agressor e reforçava a impunidade presente na cultura e na prática patriarcais. Tudo somado se os ministros ficou banal a violência doméstica contra as mulheres. Fábio Pão Vezão destaca o grau de ineficácia da referida lei revelava o paradoxo de um Estado romper com a clássica de companhia público-privada de forma da visibilidade a violações que ocorrem no domínio privado para, então, devolver a este mesmo domínio submeto da banalização em que o agressor é condenado a pagar a vítima uma cesta básica ou não a fogão ou não a geladeira. Os casos de violência doméstica eram vistos como uma hora querela doméstica era como reflexo de ato de violência ou impotência da vítima para decorrentes da culpabilidade da própria vítima no perverso jogo de que a mulher teria merecido por seu comportamento a resposta violenta. Este quadro é o que veio a luz, a lei na BHP. A Procuradoria Geral, diversas são as teses sustentadas, mas a Procuradoria Geral focará a sua sustentação sem prejuízo aguardar rapidamente outros temas naquela questão que é central na ação direta de constitucionalidade ajuizada. Já destacando que as questões suscitadas quanto à inadmissibilidade da ação porque a ofensa à Constituição não seria direta foram adaptadamente enfrentadas ou pareciam oferecidas nos autos a que se reporta. A tese central que se sustenta na ação direta de inconstitucionalidade diz que a única interpretação compatível com a Constituição é aquela que entende ser o crime de ação penal pública incondicionada. A interpretação que faz a ação penal dependendo de representação da vítima importam violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana aos direitos fundamentais de igualdade e de que a lei impunirá qualquer discriminação à tentatura dos direitos e liberdades fundamentais. A preobição de pretensão e deficientes dos direitos fundamentais não é o dever do Estado de coibir e prevenir a violência no âmbito das relações familiares. contra a dignidade da pessoa humana já é possível nesta altura afirmar sem modo de errar que condicionar a ação penal a representação da ofendida e perpetuar por ausência de resposta penal adequada o quadro de violência física contra a mulher e com isso a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda nessa interpretação que condiciona no início da ação penal a representação da vítima uma outra vertente de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e quando reduz a violência a sua expressão meramente física. A interpretação recebe-se um modelo biomédico e não um modelo social de lesão comparar. O segundo modelo é que de fato dá conta das práticas instrutoras escolhentes da sociedade. Nesta Suprema Corte eminentes ministros adotou essa antiproposição ao tratar do estupro. Isso no ano abenço a 21360 de que foi relatora a eminente ministra em inglês. De nada deste acordo no seu 83º consta estupro creio que por suas características de abrivação e de desrespeito à dignidade humana causa também a repulsa que as próprias vítimas em vendas preferem ocultar. Bem como a sociedade em geral prefere relegar a uma sinicrossiência sua ocorrência os ovos da extracorrência e os significados de repercussões que assumem para as vítimas. Estatísticas de incidência que, soladas as consequências biológicas, psicológicas e sociais que acarretam, fazem desse crime um complexo problema de saúde pública. Circunstâncias que levam à conclusão e esse é o ponto fundamental de que não existe estupro do qual não resulte razão de natureza grave. Também aqui condenar às vítimas a necessidade de representação para que a assentação penal contra o professor tenha o curso e desconhecer as implicações dessa forma específica de violência. estômica valcante anota o grau de comprometimento emocional a que as mulheres estão submetidas por se tratar de comportamento reiterado e cotidiano, o medo paralisante que as impede de avançar a situação violenta, as violências constantes, a violência sexual, o cárcere privado e muitas outras violações direitos humanos geralmente acompanham a violência doméstica. Números estudos têm demonstrado que a maioria dos homicídios cometidos contra as mulheres os chamados crimes parcionais ocorrem imediatamente após as separações. Nesses casos as histórias se repetem. Várias tentativas de separação, agressões ameaças mudas e vindas ademorações de polícia que não raro comerem homicídio. Já quanto a ofensa ao principal de verdade é assinada essencialmente que é claro que não se pode afirmar que a interpretação que ora se contesta seja em si mesmo intencional e diretamente discriminatória em relação à mulher. A despeito disso, apesar de aparentemente neutra, ela produz, como já visto, impactos nefastos e desproporcionais para as mulheres sendo por isso incompatível com o princípio constitucional da igualdade. A doutrina à jurisprudência especialmente estrangeiras designa tal situação como de discriminação indireta correlata com a tereira do impacto desproporcional. Permite-me a sua aqui Barbosa que observa que tautoria consiste na ideia de que toda qualquer prática empresarial política governamental ou sem governamental de cura legislativa ou administrativa ainda que não provida de intenção discriminatória nem o modo de sua concepção deve ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade material sem consequência de sua aplicação resultar em efeitos nocivos de incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de pessoas. A interpretação que condiciona a representação ou o uso da ação penal relativa a crimes de lesões corporais leves praticado no ambiente domínio é uma incida em discriminação direta acaba por gerar para as mulheres vítimas desse tipo de violência e efeitos desproporcionalmente nocivos. E que a mulher por motivos históricos acaba dando ansejo ao cenário de impunidade que por sua vez reforça a violência doméstica e a discriminação contra a mulher. Quanto ao afronto ao artigo quinto inciso quarenta e seis e duzentos e vinte e seis parágrafo oitavo por força do preceito inscrito no artigo quinto quarenta e seis da constituição a lei impunirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais por isso mesmo é que surgiu a lei marina da pena como expresso seu próprio prédio neste quadro foge a qualquer injurso de razoabilidade admitir que a interpretação judicial da lei que vê um cumprimento a mandamento constitucional acaba o povo violado não é o que está acontecendo em ministros ou interpretação que exige a representação da vítima de violência doméstica para o início da ação penal em três ilusões comparais filhas por leves mas veja só os principais fundamentos dessa corrente interpretativa são a preservação da entidade familiar o respeito à vontade da mulher e circunstância de que muitos casais se reconciliarão após momentos de crise com a eventual condenação desejada do réu relatório da comissão interamericana de direitos humanos registra que a maior deficiência das legislações que tratam de violência doméstica contra a mulher e estabelecer como objetivo primeiro a preservação da unidade familiar e não a pretensão dos direitos de seus integrantes a viver livros de violência e discriminação o concurso necessário que a atenção dada à violência doméstica tem um enfoque de direitos humanos a partir de uma perspectiva de gênero a construção brasileira está no dessa deficiência pois expressamente fez constância em artigo 226 para a afetada que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência no meio de suas relações aqui claramente cada número da família tem sobre esta prevalência quando se trata de coibir violência neste nível a interpretação que conclui pela necessidade de representação nessa hipótese está contra o espírito do problema da pende e por fim a situação de discriminação e violência contra a mulher do ambiente do mesmo está contra a arma do artigo 226 para a afetada da Constituição de acordo com o Estado Cavalcante a renúncia ao reente representada redunda em 90% de arquivamento das ações poderes é fácil imaginar a quanto chega o campo quantitativo de impunidade se se pensa no número de mulheres que se quer chegar ao ponto de representar finalmente a ofensa ao princípio da produção de proteção deficiente diante do reconcimento de que o Estado tem o dever de agir na proteção de bens jurídicos de ordem constitucional a doutrina vem assentando que a violação à proporcionalidade não ocorre apenas quando há excesso na ação estatal mas também quando ela se apresenta manifestamente deficiente o tema foi destacado no voto do ex-ministro Marlos Mendes em um julgamento no qual este corte recusou a extensão da aplicação de dispositivo do código penário que prevê a extinção de punibilidade do crime de um estupro sempre que o autor se casasse com a vítima estópico tempo já se aproxima do fim um pequeno fragmento do voto está sem abrindar por mão de norma penal benéfica de os humanos chamam a Mendes situação enfática indiscutivelmente repugnada pela sociedade caracterizando estípica hipótese de proteção deficiente por parte do Estado num plano mais geral e do judiciário num plano mais específico quanto a promoção de proteção deficiente a doutrina vai apontando para uma espécie de garantismo positivo ao contrário do garantismo negativo já consagrado pelo princípio da papo-assonialidade a promoção de proteção deficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção ou seja na perspectiva do dever de proteção que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental já conclui o senhor presidente a ofensa portanto ao princípio de proporcionalidade sobre o prismo da proteção deficiente materializa no caso para um pecimento da percepção penal nos crimes e lesões corporais novos cometidos no ambiente doméstico nesse sentido vem entendendo a corte interamericana de direitos humanos e também a corte europeia de direitos humanos com estas considerações como disse centradas no tema da de que a ação penal nesses casos é o ser público incondicionado para ter a procuradoria geral da república o reiterado não inicial no sentido de que a lei 999 não se aplica em péssimo aos crimes cometidos no alto da chamada lei Maria da Penha que como consequência eu acho necessária o crime de nós os corporais considerados leis e de ação penal pública incondicionada em que a representa certos e vários artigos 12 inciso 1 e 16 da lei Maria da Penha diz respeito a crimes em que esse requisito aponta previsão ou outra que não a 999 muito obrigado Sr. Presidente